Juntos do dia Diez Anda Veja Ele Ele o que foi tratando? Sabe que o que é que oick de apoio da guerra foi fechada em ditada que no nosso país é assim que você gostou de fazer isso, aqui que é o que é que é o que é que é? Pode ser o que é a essa situação, não tinha que ser fechada. Por que não, não é que é isso? Como dê, o que é que você tem que irá para frente a guerra? Sim, o que é que é que ele tem que irá para trás com a guerra fechada? Você não está dizendo que você tem que irá para trás com a guerra fechada. Que eu tenho visto em base de processo de processo de compromisso aí. Que eu tenho que fazer isso com a presença de que eu tinha com a presença. Não могу perguntar a hipza. Não sabe que ele não se sentava a hipza. Por isso ele não está a hipza. Mas isso sim. Passo. Mas isso vem aqui. Essa coisa que ela precisa sair ao final de frente e pescara. Mas nem tem que toma mais limita. Mas não tem que colocar em forma de ser semelhante. Ou não tem que colocar em forma de ser feito. é a 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